Sem elástico vestido Deus o que é que eu faço agora? Sem pensar em amor vestido Mandei meu amor embora Hoje choro arrepentido Vou aqui pedir pagueiro O que que for? Ouço que eu tenho sofrido Já vou ver mais um segredo Só quem sofreu vai cantar Apaixonado eu tanto Por você Só cachorro Só mas não assim É todo barco e da ticão Primeiros namorados Eu sozinho Essa cena vai na alma Todo mundo se matando Vai fechar meu coração Que me gostava Matando Ei Ei